Pessoal, vamos falar sobre a aprovação da medida provisória do Bolsonaro, toda modificada no Senado e na Câmara, mas que vai dar vantagens a mulheres que têm filhos no emprego. Vamos entender o que é isso daí, porque tem algumas coisas problemáticas dessa lei. Essa notícia foi sugerida por Luciano Haluk, beijo do Gordo O e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Câmara aprovou a medida provisória e o Senado também já aprovou a medida provisória, então já vai para a sanção do governo. Uma medida provisória, essa medida aqui, que falava sobre o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Então, foi uma medida provisória que o governo fez lá atrás, em que propunha uma série de facilidades para empregar mulheres e jovens. Infelizmente, a Câmara e o Senado cortaram toda a parte dos jovens, porque, segundo ele, já tem um grupo de estudo na Câmara e do Senado para estudar como é que vai fazer a empregabilidade de jovens. E aí, tiraram tudo que tinha aqui. É uma pena por quê? Porque, justamente, essa parte da medida provisória consistia, basicamente, de retirar supostos direitos da CLT, o que realmente ajudaria a empregar mais jovens. A gente sempre bate nessa tecla aqui, essas políticas que você tem aí de, entre aspas, direitos trabalhistas, acabam sendo um peso para o empregado, quem paga isso é o empregado, e quem mais acaba numa situação ruim com essas leis é o empregado mais jovem, a pessoa, ou melhor, a pessoa que quer arrumar o emprego, o jovem que quer arrumar o emprego. Ele que acaba o mais prejudicado de tudo por conta de salário mínimo, por conta de uma série de exigências que tem na CLT. Essa medida provisória visava flexibilizar alguns pontos, infelizmente, essa parte do jovem foi retirada fora. Então, é o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens Sem Jovens. Que nome que eles vão dar para isso, eu não sei. Enfim, ficou a parte das mulheres. E o que diz a parte das mulheres? Bem, tem algumas coisas que não deixam de ser positivas, que também se trata de desregulamentação. Então, por exemplo, o que acontece aqui? Existe uma lei na CLT que diz que mulheres que têm crianças até 5 anos ou 6 anos, agora a idade eu não sei exatamente, elas têm direito à empresa ter uma creche no local para a criança daquela funcionária que tenha filho pequeno, funcionária ou funcionário que tenha guarda de filho pequeno. Isso é aquelas coisas que são feitas com uma excelente intenção, eu concordo, realmente, para um pai ou para uma mãe que tem um filho pequeno, ter uma creche é algo muito importante, às vezes não tem com quem deixar a criança e coisa e tal, mas é o tipo do caso que é a boa intenção que acaba tendo resultado ruim. Por quê? Porque essa lei acaba fatalmente gerando custo para a empresa. E se a empresa passa a ter custo com aquele funcionário, ela só tem duas maneiras de tratar esse custo. Ou ela vai diminuir o salário dos funcionários para acomodar aquele custo, ou ela vai aumentar o preço do produto que ela vende, produto ou serviço, para acomodar esse custo. Então, no final das contas, não tem solução maravilhosa nisso daí. No final das contas, isso acaba gerando nas empresas uma resistência de empregar pessoas em idade fértil, em idade com filhos pequenos, ou que possam ter filhos pequenos em um período de tempo curto. Então, ou seja, você acaba tendo esse tipo, gerando mais problemas do que resolvendo, de fato, alguma coisa. E o pior, essa lei não permitia que as empresas fizessem algo muito simples. Ao invés de ter a creche internamente, pagar creche para as funcionárias. Na verdade, isso seria muito melhor do que ter creche na empresa, porque, dependendo da situação, é complicado você ter isso daí. Eu tenho que contratar professora de creche. Tem todo um know-how de gerenciar uma creche, que certamente não é a atividade fim daquela empresa. Ela vai ter que contar com funcionários que não são necessariamente otimizados para aquela funcionalidade. Então, realmente é uma coisa ruim. E o que acontecia? Quando as empresas se propunham a pagar o auxílio creche, isso acabava sendo entendido como um aumento salarial. Então, o que faz a lei? Ela define especificamente que permite o pagamento de reembolso creche, ou seja, que ao invés... A empresa pode optar. Ela pode optar por ter uma creche interna na empresa, em que os funcionários vão levar os seus filhos lá, vão deixar os seus filhos durante o seu ambiente de trabalho, durante o seu horário de trabalho, ou ela pode optar, alternativamente, por pagar o auxílio creche para os funcionários. E ela deixa claro aqui como será a condição e que isso não possui natureza salarial. Ou seja, esse reembolso creche não vai ser incorporado ao salário. Isso é uma preocupação de muitas empresas hoje em dia, né? Vocês certamente já ouviram advogados falarem isso, eu já falei algumas vezes aqui no programa, mas em direito trabalhista se tem uma máxima que é patrão bonzinho se ferra. Então, se o patrão é bonzinho, quer ajudar o empregado, quer pagar o auxílio creche para ele, quer dar um dinheiro para ele, o que acontece? A justiça entende que aquilo é aumento salarial e aí passa a cobrar todos os encargos e direitos e não sei mais o quê, e impostos em cima daquele valor aumentado. Então, você não pode dar extra nenhuma, é proibido dar extra para o empregado, a CLT impede você disso, a justiça trabalhista te impede disso. Por mais que você tenha vontade de ajudar o seu empregado, você não pode fazer isso. Patrão bonzinho sempre se ferra. Aqui, pelo menos, está dizendo que o reembolso creche não possui natureza salarial, ou seja, isso daí não vai contar com um aumento do salário do empregado e, portanto, não vão incidir todas aquelas outras coisas. Então, aqui, não se incorporam... Repara que eles têm que falar a mesma coisa, eles repetem a mesma coisa aqui, por quê? Porque o pessoal sabe que vai chegar na justiça do trabalho e a justiça do trabalho adora ignorar a lei e dar um negócio, ah, não, mas a justiça social, o empregado tadinho, o patrão malvadão, não sei o que lá, e eles não percebem que isso acaba fudendo o próprio empregado. Por quê? Porque, no final das contas, o patrão vai ter que contar aquele custo lá na planilha de custos dele e isso vai acabar jogando ou o salário dos funcionários para baixo ou o valor dos produtos para cima. É a situação que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por que você acha que tudo aqui é caro para caramba e é difícil de arrumar emprego? É exatamente por isso. Os salários são baixos, é difícil de arrumar emprego. Por quê? Porque os salários têm que ser jogados para baixo por causa desses supostos, entre aspas, direitos da CLT. E os produtos todos custam caro. Por quê? Porque, em algumas situações, não tem alternativa que não seja jogar o custo para o produto final gerado nisso daí. O grande problema da economia brasileira é a CLT, no final das contas. Tem um monte de coisa errada aqui na economia brasileira, lógico. Anos e anos de roubalheira, de problemas, de parasitas querendo criar impostos e coisa e tal. Mas o maior problema de todos é esse, na minha opinião. Enfim, fala um monte de coisa aqui. E, além disso, ela permite algumas outras coisas que, no final das contas, não fazem muita diferença. Dizer que, por exemplo, as mães e pais de crianças e coisa e tal terão prioridade na hora do teletrabalho. O que significa isso, no final das contas? É uma situação bem complicada. O teletrabalho é uma vantagem? Porque se é uma vantagem, fica muito estranho esse negócio de você dar o teletrabalho para a mulher para dizer que, como ela tem filho pequeno, ela tem direito a isso. Ou seja, como se fosse uma coisa positiva o teletrabalho. Porque, na verdade, o teletrabalho tem vantagens e desvantagens para todos os lados. Tem vantagem para o empregado, certamente, mas tem vantagem para a empresa também. É uma colocação meio estranha essa da lei. Mas, veja, é o que eu falo para vocês. Você pode dizer assim, Ah, essa lei aí não muda nada, então. Porque se é prioritário, se a empresa não quiser, não coloca. Só prioritário. Se for colocar daquela equipe, daquela função, alguém em teletrabalho, vai colocar a mãe que tem criança pequena. Mas, se não colocar ninguém, não tem ninguém, não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, pode parecer uma besteirinha, mas é o que eu falo. Toda lei tem um custo. Não tem jeito. Por quê? Essa lei vai ter um custo? Vai, vai ter um custo. Por quê? O pessoal lá do RH da empresa vai ter que se preocupar em atender essa lei aqui. Vai ter que dar uma verificada, ver se não tem ninguém na situação de teletrabalho, que o coleguinha é que tem filho, então teria que mudar a colocação das pessoas ali. Toda lei acaba tendo um custo para a empresa. No mínimo, no mínimo, no mínimo, alguém lá no RH da empresa vai ter que ficar olhando as coisas para ver se está tudo certinho. E mesmo assim, mesmo que esteja tudo certinho, você corre o risco de algum empregado entrar na justiça alegando que ah, não, eu tinha filho pequeno e botaram o fulano no teletrabalho, não me botaram, então quebrou a regra aqui, vou querer indenização e coisa e tal. Então, toda lei, qualquer regra que você invente nova, ela tem um custo. Primeiro o custo da administração daquela lei e depois o custo da insegurança jurídica, do risco de algum empregado botar você na justiça, mesmo que você faça tudo certinho. Tem sempre o risco de alguém te colocar na justiça. Então, esse tipo de coisa, no final das contas, eu não gosto. Essa parte do auxílio creche, eu achei legal porque, na verdade, flexibiliza a coisa toda, as empresas ficam com mais possibilidade de fazer isso, é muito mais lógico a empresa pagar a creche para o funcionário do que criar uma creche interna na empresa, muito mais sentido. Enfim, esses outros benefícios, porém, eu acho que vão acabar todos eles gerando mais problema do que solução. Ou seja, ah, mas é só prioridade, não está obrigando a empresa a botar em teletrabalho, coisa e tal. É, mas essas coisas todas têm custo, como eu falei, essas coisas todas acabam sendo pagas pelos próprios funcionários, né? Enfim, ruim essa lei no final das contas, não acho que vai ter vantagem grande nisso daí. E eu continuo achando muito estranha essa história. Então, quer dizer que teletrabalho é uma vantagem, é isso? Porque isso pode ter consequências jurídicas aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.